Um tupão inesperado leva Tom e Thub mar adentro a muitas milhas da costa. Agora encontram-se em águas perigosas, cercados por enormes tubarões. Quando tudo parece perdido, os dois são salvos pela gigantesca baleia branca Moby Dick, Tom e Thub. Assim encontram um novo amigo, que os protegerá e com o qual enfrentarão os perigos do mundo submarino.